Música Maestro, e Tomates, vocês, você que é o especialista em metaleiro e tal, vocês anotaram a letra do cu que é bom, do taço pra gente botar no nosso repertório, maravilhosa. Eles sabem tudo sobre software livre, e vocês também vão saber. Venham pra cá, por favor, Sérgio Amadeus e Júlio Neves. Música Pra começar, por que a denominação de software livre? Quer dizer que é grátis? Não, não. Você pode fazer um software e fazer de duas formas. Todo software pode ser livre ou proprietário. Ele é livre quando você dá o código fonte junto com ele. É como um bolo. Bom, vamos um pouco mais devagar e um pouco antes disso. Explicar o que é o software. Um programa de computador. Livre ou não livre? É o programa que faz rodar o computador. Faz rodar o computador, faz rodar hoje celulares digitais, vai fazer rodar geladeira, tudo vai ter software em breve. Certo. O que é? Seria o hardware? É a ferramenta e o software é o que? O hardware é aquilo que você xinga? Não. É aquilo que você chuta. Software é o que você xinga quando dá pau. Ah, agora tá claro. Você chuta é hardware. Se você xingou, é software. Se você xingou, é software. Isso. E se você xingou e chutou, é a mesma coisa. Os dois que deram o pau ao mesmo tempo. É, aí pode acontecer. Mas vamos em frente. Então, esse livre quer dizer o quê? Que um software, Jô, ele é um conjunto de rotinas escritas, né? Ele dá ordem a uma máquina, né? É o que a máquina tem que fazer. Essas rotinas a gente chama de código fonte. Em geral, quando o software é fechado ou proprietário, você só tem o executável que só a máquina entende. Por isso que eu tava falando do bolo. É como eu te dar um bolo e a receita do bolo. Se você quiser, você altera, você melhora, você corrige. Ou piora, ou sabota. Ou sabota, mas aí na hora que você compila pra máquina rodar, você tira a sabotagem. Vê o Linux. Agora eu já não entendi nada. Ah! Na hora que você compila pra máquina rodar... Dá um exemplo de um software livre que esteja hoje em dia na internet. A própria internet, Jô. A própria internet hoje, 70% é livre. Não, isso eu sei. Eu tô dizendo dentro disso. O Google. O Google, que todo mundo usa, é super rápido, né? Todo mundo usa... O que o Google roda? Ele roda em cima de um software chamado Apache. Mas um software Apache não é livre. É livre.